Salve, salve família, firmeza total, eu vim aqui falar pra vocês sobre a mais nova competição que foi criada no estado de São Paulo, a primeira Copa Paulista de Freestyle, certo? Sediada pela Batalha da Aldeia, em parceria com diversas outras batalhas da região metropolitana e também do ABC e também do Vale do Paraíba, na região aqui de São Paulo. Bom, família, tá muito foda, são 16 batalhas onde estão rolando a parceria entre todas as organizações e a união das batalhas para uma competição que seja de alto nível e também que vai poder dar uma cara diferente pro nosso cenário, certo? Eu vou citar aqui o nome das batalhas participantes, entre elas temos Batalha da Aldeia, Arena MC, Batalha da Barra, Batalha da Nominação, Batalha do Grajaú Rhapsit, Batalha do Ralph, Largo da Batalha, Batalha dos Loucos, Batalha da Leste, Batalha da Matrix do ABC, Batalha da Matriz de Guarulhos, Batalha do Point, Batalha da Roosevelt, Batalha da Rubi, Sexta Free e Batalha do Santa Cruz. Família, o mês de maio começou dia 1º, certo? Com uma batalha pesada que a gente sediou na aldeia e a gente tá durante o mês inteiro de maio fazendo as seletivas, onde dia 30 fecha a chave dessas 16 batalhas, da onde os classificados terão no dia 12 de junho a grande final que vai ser na Arena Barberia, ali no ginásio ali, que a gente vai fazer uma arena muito foda, certo? Não vai ser uma arena no estádio, vai ser ali no ginásio José Correia que a gente vai montar uma arena, certo? Que é onde acontece a batalha, tem um ginásio do lado, a gente vai tentar fazer a final muito louca lá. Ainda estamos fechando isso, mas a gente quer fazer uma noite memorável e fazendo essa competição algo pro resto da vida aí, que vai ficar na história do hip hop e do freestyle brasileiro, certo? Então tamo junto, 1ª Copa Paulista de Freestyle, mano. Tamo muito feliz de estar realizando essa batalha. E, mano, agradecer a Pode Crer, agradecer a todas as pessoas que estão ajudando aí, mano. E estamos procurando patrocinadores e apoiadores. Você que tem uma empresa, mano, que tem uma marca de roupa, que tem uma tabacaria, qualquer coisa que agregue no hip hop, que queira divulgar sua marca através desse evento, estamos de espaço aberto para apoiadores e também para patrocinadores, certo? Então, família, tamo juntão. É isso aí, vamos explanar sobre essa competição. Já correram metade das batalhas praticamente, já fizeram as suas seletivas e temos mais duas semanas aí para correr com as batalhas que estão para participar. Então fique por dentro do calendário. Estamos postando no Instagram e em todas as nossas mídias aí, Facebook, certo? E no nosso canal a gente vai estar divulgando também. Tamo junto, é nóis. 1ª Copa Paulista de Freestyle, porra. Tê, tê, tê. Tê, tê, tê. Tê, tê. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma